A busca de Abel Ferreira pelo seu zagueiro canhoto pode finalmente estar no final ou não? Vamos ver, né? O Abel, né, que já esteve, já pediu bastante esse tal zagueiro canhoto e quase teve com o Erta, vocês vão lembrar, que ele chegou a vir pro Palmeiras, chegou a fazer os exames, não passou nos exames e acabou não sendo contratado numa política nova do Palmeiras. O Palmeiras não tinha esse costume, né? Mas, enfim, não passou no exame e o Palmeiras simplesmente não contratou e, curiosamente, depois ele acabou realmente se lesionando, né? Então, o Palmeiras, digamos assim, realmente se livrou de contratar um jogador que estava prestes a ele se lesionar e hoje a estrutura do Palmeiras, a estrutura médica consegue dar essa orientação do quão perto o cara está de uma lesão, desgaste e tudo mais, isso aí a gente já viu, inclusive, pra jogadores nossos, né? E, né, o que acontece, o Abel sempre pediu esse zagueiro canhoto a gente sempre falou que estava em organização e tal, mas não foi, mas agora o nome ganhou muita força e é o seguinte que, ó, Palmeiras avança pela contratação do zagueiro Luan Pérez, Luan Pérez que jogava no Santos, né? Ele estava, inclusive, ali na final entre Palmeiras e Santos da Libertadores e a gente vai dar uma olhada aí na notícia aí, porque é o seguinte, é um jogador que se enquadra nisso, né? Que eu falei de ser o zagueiro canhoto mas tem algumas questões importantes dele que a gente precisa conversar Clube ao viver de busca zagueiro canhoto para o elenco do Abel Ferreira aqui, CNN Sports matéria do Luiz Fabiani da Itatiaia, né? Informação aí do Luiz Fabiani da Rádio Itatiaia mas aqui está no site da CNN O Palmeiras está perto de fechar a contratação do zagueiro Luan Pérez Luan Pérez Luan Pérez do Fernebach da Turquia o jogador tem conversas adiantadas com um verdão para reforçar a equipe a partir do meio do ano igual o Felipe Anderson quando se abre a janela internacional de transferência os modos da negociação ainda são mantidos em sigilo entre as partes Luan Pérez possui um contrato com o Clube Turco até metade de 2025 o que facilita o Palmeiras nas negociações para obter um valor mais acessível no mercado ou seja, acaba no final no meio do ano que vem ou os caras vendem agora, antes do início da temporada deles ou eles podem perder ele de graça caso concretize a negociação Luan Pérez chegará ao Clube ao Viverde para suprir o antigo desejo do técnico Abel Ferreira o treinador português busca atentos o zagueiro canhoto para facilitar a saída de bola da equipe os titulares atualmente são Gustavo Gomes e Murilo são destos bem como Luan reserva imediato vale destacar que o verdão já fechou com meia Felipe Anderson que reforçará a equipe a partir de julho aos 29 anos Luan Pereira soma passagens de destaque por Olimpíada de Marseille da França e Fernand Bacha da Turquia além dos Santos e eu separei uma coisa aqui que eu comecei a ver nos comentários a galera começou a falar que ele estava lesionado eu falei vamos ver qual é a fita da lesão eu achei essa matéria aqui do 365 é uma matéria de deixa eu ver aqui publicada 18 horas Luan Pérez projeta retorno após lesão grave rasga elogios a Santos e São Paulo o time inteiro se sentia bem aqui ele falando do Santos mas após sofrer a primeira lesão séria da sua carreira rompendo o ligamento cruzado do joelho que é vocês estão ligados né famoso igual o Dudu ali que o Dudu tem mais eu acho mas enfim uma lesão séria do Fernenbach projeta retorno aos gramados em entrevista exclusiva ao 36 score o defensor falou do momento difícil na recuperação rasgou elogio ao Santos e ao São Paulo são oito meses tempo protocolar de lesão do ligamento cruzado eu acho que é igualzinho do Dudu enfim operei em outubro deve ser final de maio comecinho de junho ou seja bem no final da temporada europeia mas quando voltar de férias já faça pré-temporada 100% projetou Luan Pérez e aqui ó eu nunca tinha tido lesão grave nem muscular já fiquei fora de jogo por estar com a musculatura cansada por prevenção para não ter lesão só no Santos eu tive uma na semifinal levei uma pancada no tornozelo e tive uma entorça 15 dias mas voltei para jogar a final relembrou aqui ó zagueiro de 29 anos 1,90m ele é bem alto e aqui atualmente no Fernenbach falando dos fãs aqui ó no Fernenbach desde 2021 o zagueiro revelado pela portuguesa acumula passagens por vários clubes como Red Bull Bragantino 2, Santa Cruz Fluminense Clube Brugge e o Limpique de Marseille pelo clube turco ele já tem 23 partidas um gol uma assistência e uma história curiosa no jogo contra o Galatasaray considerado pelo atleta o maior clássico que já disputou joguei o clássico de titular na casa deles acabei sendo expulso ainda é uma experiência totalmente diferente os outros que jogamos em casa foram muito legais o clima é diferente a semana também foi o maior clássico que já joguei relembrou ele que estava na final aqui né essa imagem inclusive aqui é da final da Libertadores ó ele pegando aqui a medalhinha do vice-campeonato do Santos que falando do São Paulo e tudo mais deixa eu ver se tem seleção e especulações eu não procuro saber disso agora não sei se procuraram até por eu estar machucado os clubes podem ter sido o primeiro contato podem ter tido o primeiro contato com o meu empresário mas eu sempre converso com o meu empresário agora foco total na recuperação acho que todos ficariam um pouco mais ansiosos mais tristes já disse para o meu pai só quero pensar em recuperação voltar a estar bem voltar 100% ficamos ansiosos sobre o retorno explicou Luan Pereira sobre a seleção é algo que sempre falei hoje eu acho mais distante pela lesão mas claro que nos recuperamos tem caso de vários jogadores que se recuperaram como Pedro jogadores que machucaram recuperaram e voltaram a seleção como Neymar com Neymar será o mesmo claro que hoje está um pouco distante mas temos esperança de melhorar e voltar a estar bem em nome de Jesus mas eu sempre fui muito pé no chão não cria expectativa hoje não me vejo lá pela lesão mas quando voltar volto a pensar e sonhar então aqui mais um jogador com interesse em seleção todos tem acaba todos tem essa realidade mas cara da lesão então é isso ele está em processo de recuperação e deve voltar exatamente no meio do ano então assim se acontecer realmente se ganhar força se ele realmente for contratado pelo Palmeiras então ele vem recuperado só que para pegar ritmo então não seria um cara para chegar e jogar provavelmente ele passaria pelo processo de adaptação de recuperação seria o segundo semestre ao meu ver mais devagar o que é tranquilo para a gente hoje ter um zagueiro né mas tipo assim se recuperando digamos assim porque a gente tem o Gomes o Murilo o Luan que muita gente está falando que deveria ser titular né e o Naves então assim se o Luan Pereira estiver Luan Pérez por que eu estou pensando em Pereira se o Luan Pérez tiver que entrar ele vai entrar acho que mais tranquilo né mas enfim é um bom nome eu gosto eu gosto acho um bom zagueiro sempre gostei dele aliás aquele aquele Santos era e Luan Pérez era uma boa dupla de zaga né inclusive acho que a grande a dificuldade naquela final os dois times meio com medo e tal as duas zagas foram muito bem né e a do Santos também acabou tomando o gol ali no final do Breno Lopes graças a Deus mas enfim o Luan Pérez é um nome que está ganhando força a gente já tinha visto aí aproveitei para dar uma pesquisada a mais e achei essa matéria aqui dele falando sobre a lesão já sobre algumas especulações que é bem interessante também pode ser que aconteça eu acho que é um que tem bastante possibilidade como a gente viu ali o cara tem mais um ano de contrato então assim ou o Fernenbach vende agora ou não consegue vender depois porque como a gente viu ele vai estar se recuperando então é difícil por exemplo ele se recuperar aqui no segundo semestre a ponto de despertar interesse na Europa mesmo ali já vender ali tipo em dezembro então a tendência é que ele se recupere e vai começar a jogar bem então lá no final da temporada quando ele estiver jogando bem o Fernenbach não vai conseguir vender porque já vai estar acabando o contrato a não ser que renove mas de qualquer forma atualmente é uma boa oportunidade de mercado o Palmeiras consegue trabalhar com o Fernenbach valores interessantes exatamente para os caras vai perder de graça ou vai perder por esse valor aqui então dá para trabalhar mas a gente vai acompanhar se tiver mais novidades a gente traz aqui o que a gente sabe que está sendo mantido em sigilo mas pelo menos já sabemos da negociação do Felipe Angers só não ficamos sabendo de nada mas por mim que seja assim cada vez mais foi até bom foi até legal ser pego de surpresa beleza mas gosto do nome do Amperes e eu quero saber o que você pensa sobre isso beleza deixa seu comentário seu like é muito importante estamos juntos